A Prefeitura de Presidente Prudente deve recorrer da decisão da Justiça que obriga o município a pagar uma indenização de 140 mil reais para a família do pedreiro Márcio Aparecido Rosa, que morreu numa ciclovia na zona norte da cidade. A decisão é da juíza da Vara da Fazenda Pública, Luciana Bertoncini, que entendeu que a ciclovia foi construída de forma inadequada e precipitada entre as duas pistas de uma via rápida. Após a morte do motociclista, em setembro de 2015, familiares e amigos da vítima fizeram um protesto no local. Eles diziam que os blocos de concreto no meio da avenida tinham contribuído para a morte do pedreiro. A indenização será paga para a mãe e o filho da vítima. Eles vão receber ainda uma pensão mensal equivalente a 20% do salário que a vítima recebia na época do acidente. A Prefeitura disse que foram cumpridas as exigências legais para a construção da ciclovia.